Ticu ticu tchá, oi, ticu tchá, ticu tchá, oi, 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 ticu tchá, ticu tchá E aí, B.O. Beats, a concorrência tá tipo como? Tipo gráfica, né? Lançando vários xerox Vou falar pra Zena Vinha, que que tá acontecendo? Vou falar pra essa piranha, que que tá acontecendo? Ela, ela tá de 4 mil p addot todo dentro, todo dentro, todo dentro, todo dentro No paredão canavinha se solta, ela ta se fazendo louco No paredão, o cara vinha assim soltar Cara, tenta se fazer um louco O boldão Ela vem me beijando cabrudo Punda, 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 punda Me beijando cabrudo Punda, 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 punda Me beijando cabrudo Oi mama no bico porra Oi seu ba, Oi seu ba, Oi seu ba, Oi seu ba, Oi seu ba Esse é o bi, é o beat, vai se torne bem Aí é funk do momento, se nem te dizer o quanto tá pesado porra Tu quebrou a balança, aí não dá, aí não tem jeito Oi, 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 Oi E aí bi, é o beat, a concorrência tá tipo como? Tipo gráfica né, lançando vários Xerox Vou falar pra Zena Vinha, que que tá acontecendo Vou falar pra essa piranha, que que tá acontecendo Ela tá de quatro mil Tá todo dentro Todo dentro Todo dentro Todo dentro Todo dentro Todo dentro No paredão, cara vinha se soldar Ela desce fazendo louco No paredão, cara vinha se soldar Ela desce fazendo louco Ela Dumbo Ela vinha, vinha e vencendo cabum 6 Punta 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 Oi mamã no bico porra Oi mamã no bico da linda Oi mamã no bico porra Oi mamã no bico porra Oi mamã no bico da linda Oi supa, oi supa Oi supa, oi supa Oi supa, oi supa Oi supa Esse é o Bielbite Vai ser tomada lá Tá tomada lá Oi, 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 oi Obrigado.